Oi mamãe, eu sou a Carla, eu trabalho com Yoga para gestantes e eu vim aqui hoje te ensinar um exercício super fácil que você vai poder fazer durante toda a sua gestação e que vai te ajudar a evitar o inchaço nas pernas. Você precisa movimentar e fortalecer a sua panturrilha, então você pode fazer um exercício leve de ponta e fleca. Aponta os dedos lá para frente, traz os dedos para você. Aponta, traz para você. Como se você quisesse encostar essa parte posterior do joelho lá no chão. Aponta e fleca. Você pode aliar a sua respiração ao movimento. Inspira, exala. Inspira, exala. E assim você vai fazendo, mantém o tempo que você conseguir para te ajudar a aumentar a circulação nas panturrilhas e fortalecer. Sempre que você trabalha com as panturrilhas, você ajuda no retorno venoso. Então, continua. Ponta e fleca. Ponta e fleca. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Eu espero ter ajudado.